Tava com um monte de zumbi aqui perto, matei. Tem um P.E.K.K.A. Punch. Ah, aqui eu não tinha visto mesmo, só li pro meio da rua. Ah, e aqui abre essa porta de 2.500, eu vou abrir aqui. É, então, P.E.K.K.A. Punch já vai abrir. Ah, mas não deixa os zumbis virem aqui, pelo amor de Deus. Eita, tem um espelho aqui, viado. Pô, é sério que eu paguei 2.500 pra abrir o Electric Cherry. Olha, é a primeira vez que eu vejo o espelho funcionar nesse jogo. Mirror, mirror, no wall. Ah, tem que ter alguma outra coisa nessa sala. Ah, não, eu comprei. Meu Deus, tava spamando o F aqui dentro e comprei o Electric Cherry. Parabéns. Puta que pariu. Eita, pô. A bárbara cuspindo fogo ali, velho. É, ela cospe o fogo, fica ligado. Não achei pro Double Cap ainda. Nem não, é. Não sei se é porque a arma já tá dando dano extra. Tem que ver se não tem outras casas que abrem, né? Uhum. Ó, tô levando uma porcada de outros feios aí, hein. O que, ó? É, já tá acabando aqui, já. Tá, nada. Não, não, aqui é o abóbora. Ó, acabou. Acabou não, acabou não. Acabou. Acabou, ó lá. Pumpkin Soul Field, Fire and Claim Your Reward. Será que é naquela porta lá? Talvez. Ou talvez seja o P.K. Punch. A porta tá fechada. Ah, 50 mil. Porra, era só isso, um easter egg? Deu sorte que o Jeff não tá presente, hein. É, apareceu umas luzes aqui, ó. Na frente do... Ah, é Ray Gun, essa é a reward. Ray Gun Mark III. Ó, fiz uns crawlers aqui, hein. Pumpkin. Pumpkin. Fica a boca. É onde que tá Ray Gun? Tá aqui, o advogado Boi Neste. Ah, não, apertei o F, o F, o F, o F, o F de novo, é F, que interage. Ah, Ray Gun III, mano. Aí eu gostei, hein, cara. Deixa eu ver se abriu o P.K. Punch. Não abriu o P.K. Punch. Não dá pra abrir ele, né? É, o Iago falou aqui no chat que o mais difícil do mapa é abrir o P.K. Punch. Quem é o mais bravo de todos? Reveja rapidamente. Olhe o seu passo. Você pode escapá-lo, até mesmo. Você ouviu o cara falando pra caralho? Ouvi. Alto pra caralho. Alto pra caralho. Alto pra caralho. Não entendi muito bem o que ele falou. Talvez o P.K. Punch pra abrir seja de atirar em coisas. Eu só, eu não entendi tudo o que ele falou. Eu só entendi quem vai ser a alma mais brava. Talvez vocês escapem. Eu entendi que ficados. Tendo que ver se não tem mais casa pra abrir. A igreja aqui não abre, não? Deixa eu ver aqui. Não, é só um de caço. Talvez tenha algo a ver com essas abóboras que cospem fogo, mano. Será? Tá cuspindo fogo aqui, inclusive. Será que tem que atirar nela enquanto ela cospa o fogo? Pode ter alguma coisa também a ver com a Rager. Ah, eu matei o Crawler, velho. Não, tem uns homens comigo. Tem outro aí. Corre, acho que... Aqui o... Ah, o P.K. Punch. O P.K. Punch, né? Eu ia falar aqui. Tem uns lugares no cemitério que dá pra... Não dá nada. Salvation lies above. Diz aqui. É, isso aí eu vi. Eu achei uma parada aqui. Puxa esse zumbi aqui. Eu achei uma parada pra interagir ali, mas eu não consegui ler. Ah, não. Era uma arma na parede, eu acho. Ah, não. Clear the breeze. Ah, é só pra linkar a mapa aí. Porra, mas que porra, hein? Tem um outro clear the breeze que linka a mapa aqui também. É, tinha. Era aqui. Eu já abri. É esse aqui. É aqui onde eu tô passando. Salvation lies above. Onde é que é above? Above where? Ah, essa frase aí é mó comum, velho. Tem vários mapas que tem essa frase na parede. Não sei se é alguma coisa, não. Tentando ver se acha algum cantinho escondido. Nossa, agora que eu vi o espelhozinho aqui. É, eu já atirei numa... Nas abordas... Press F, toggle zombie counter, velho. Olha isso. Ah, mas não tá... Não tá acontecendo nada. Vê se eu consigo ativar ali. Não fez nada. Pra mim, apareceu. Tá lá embaixo, lá. Anterior direito. Ah, tá em cima do meu ícone do Shadowplay ali. É, o meu também tá ali, mas... É, mas eu vou estar ativado aí. Eu não apare... Eu consigo ver Undead, L e o resto eu não vejo nada. Pode crer. Bom, então o mistério da parada é descobrir o que fazer pra abrir o P.E.K.A.P.A.T. Ih, dá pra subir no banquinho. Mano, talvez tenha uma lugar para a riga. É, eu pensei nisso. Tô atirando em vários lugares e aleatórios. Quem tiver de Widow's Vine, joga fora aí. É, já joguei já. Cês viram que tem um portão aqui pra escapar? É, 50 pau. 50 mil eu não tinha visto ainda. Liberou depois das Pumpkins aí, das abóboras. Ah. É, o foda é que não tem nenhuma dica com relação pegar Punch. No máximo, só se for aquela fala do cara lá, mas não sei se era não. Ai, caralho, eu tô interagindo com essa porra desse botão direto. Toda hora apertou E. Acho que vai morrer o zumbi, velho. Tá aqui a Monk Bomb. Entendi. Iago, você consegue dar uma dica sem spoiler pra gente? Só dica mesmo? É, eu não achei nada que possa ser interativo. E já dei tiro em bastante coisas também. Tem algumas estátuas pelo mapa e tal, mas eu acho que é só decoração. Ah, ele deu uma dica aqui que é muito boa. Tem que ter o drop da abóbora. Talvez com esse drop a gente vá conseguir interagir com essas abóboras aí. Valeu pela dica, Cusudo. É, pode crer, até porque eu até comentei no começo. Esse zumbi blood dura bem mais que o tradicional, velho. Parece. Ele demora pra caramba pra passar. E ele dropou, eu peguei ele umas quatro vezes já. É tão bom quando a gente não sabe a letra da música e a gente se sente tão limpo cantando. Alguém sabe a música que eu tô cantando? Ela vai ganhar bônus comigo, se souber. Bom, fiquem de olho pro drop então. Ele parece ser meio comum. É, já vieram algumas vezes. Eu peguei umas duas ou três vezes a ele. Deixa eu sair desse cantinho aqui, porque eu não gostei desse cantinho não. Caralho, não veio Max Amul não nesse round de dog? Pois é, não reparei mais. Não reparei também. O veio, a gente não viu. Ele pegou. Tô zerado de munição na PP. É, eu tô com tanta bala assim não. Essa rei-gun dá drop, né? Dá. Dá. Eu quase fico no peso. Não há nada tão fútil. Não há nada tão fútil. É, de sobrevivência o mapa é bem easy, porque ele é bem largão. Largão, é. Tem. Os porcos estão todos liberados, sem ligar energia, sem nada. Dá uma rei-cam pra cada um. Bem cedo, inclusive. É. Agora vai demorar, só porque a gente sabe que é isso. Bom, quando pegar ele tem que tentar interagir com tudo que é suspeito, velho. As abóboras. É, eu tenho que olhar essas abóboras que pegam cospem fogo aí, velho. Eu tenho quase certeza que é isso. É, tem as que cospem fogo e tem as grandonas também, né? Que ficam nos pilares. É, mas essa eu acredito que seja mais enfeite mesmo, né? Eu também acho que tem todos os pilares, né? Tem o espelho também pra interagir, é verdade. Tem que ver o próprio pack-a-punch, de repente, o portão, sei lá. De repente, tem até o portão de 50 mil. Elas tinham cuspir no fogo direto. Tenho quase certeza que é esse cospem fogo aí. É, eu também acho que é isso. Nossa, festival de granadinha de... Tão umas lápides também meio suspeitas, mas acho que é só... ...enfeite. Não tá spawnando quase nada comigo aqui. É que comigo tá decente até o spawn. Tem bastante aqui comigo, mas tô porque é bom nada. O que eu falei, Mexemo. Peguei. Peguei. Mexamo. Isso é legal, né, velho? Qual foi o outro mapa que tinha que pegar um drop pra poder ver algumas coisas? Teve algum, mas eu não sei qual que era, não. Acho que foi... Foi o Evil Christmas que você atirava na cartolinha do... Isso. Atirava nos bonecos de neve lá. Era sininho, né? Ah, velho. Era o drop da sininha, exato. É, sininho. É, não. Isso é interessante mesmo. É uma parada bem escondida. É, eu já vi, gente, o ponto de derrogação aqui na escada, mas é por causa da caixa, ó. É um spawn de caixa aqui, ó. Mas eu vou olhar ele com drop também, não custa nada. Mas valeu aí pela atenção. Esse spawn deve dropar, não é possível. Eu odeio esse Widdlestwine, velho. Eu confesso que ele é útil, mas ele me irrita. É, esse spawn é muito bom pra fazer giro. Por isso que irrita. Exato. Deixa os zumbis lentos, quebra teu ritmo. Do nada aparece uma explosão na tua cara. Mas ele salva a cu. Salva a cu, é. O personel é que ele é ótimo pra mapa difícil. Mapa fácil ele é... Não vale a pena. Não tem nenhum sentido ter ele pra mapa fácil. Caralho, eu juro que nos primeiros 5 rounds da partida ele dropou 3 vezes pra mim, assim. Sei lá, 6 ou 7, 6 rounds ele dropou 3 vezes pra mim, esse bagulho da abóbora. Dropou aqui, dropou aqui, dropou aqui pra mim. Acumula os zumbis aí, eu vou dar uma olhada. Cadê? Aqui tem uma abóbora de fome. Ai, calma, é que eu fiz merda. Ó, aí cê já tá perto do... Não, aqui não interage nem nada. Pode matar os zumbis, tudo que tiver com vocês. Cadê? Cadê a porta do espelho? Cadê ela? Já tá com ela? Já tô com a abóbora. O espelho é pro outro lado. Tenta aí, aí, vê se interage. Não, nada. Nem com a abóbora de fome. Vem comigo, vem comigo. O espelho é aqui, ó. Direita, entra aí dentro. Ué, sumiu. Ih, os zumbis foram aí. Acabou, acabou. Pra matar, pra matar os zumbis. Porra, na hora que eu cheguei na frente do espelho. Mas tava um lance embaçado no espelho. Não tava a minha imagem. Bom, vai ter que pegar de novo. Você chegou aí nas abóboras do foguinho também? Fui, mas não interagiu, não fez nada. Às vezes tem aqui numa que tá soltando fogo, né? Aqui tem uma. Aqui do lado tem uma. O ideal era dropar um bagulho aqui, que a gente já vê o espelho e a abóbora junto. Até que a punch não tinha nada. Não, não deu pra entrar, não deu pra esfaquear o portão, não deu pra interagir. Nossa, eu com pouquíssima bala. Tchau. 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 Tchau.